Música Papai, papai, vai ajudar a gente aqui Filha Não, isso não é real Não pode ser Ei, meu amor, parece que vi um fantasma Não, por que você está fazendo isso comigo? Isso não é real Afasta de mim Pare com isso, Dani Você que está assustando a nossa filha Deixa eu colocar mais um pouquinho pra você Filha, toma seu café Toma um bolachinho pra você Tá vendo a sua irmã? Filha, meu amor Mamãe Papai morreu Ele foi morrido pela lama Não, não, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Vanessa! Vem comigo! Fica tranquila, meu amor. Agora você vai brincar com o papai. Não conta nada para a mamãe. É segredinho nosso. Não, não, não. Não, mamãe, mamãe. Não, não. Não, mamãe, mamãe. Não, não, não. Não, mamãe, mamãe. Não, mamãe, mamãe. primão. Não, mamãe. Peguai. 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 Oh mãe Traz papai de volta Mãe 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 Mãe